É, grande Flávio, hein? Obrigado pela sua audiência. Obrigado, Flávio, pela sua audiência. Mãe e filho, invade casa, hein, Eli? Que coisa, hein, Eli? Uma mãe e um filho invadiram uma casa em Peixoto de Azevedo, a 692 quilômetros de Cuiabá, e mataram dois idosos. Que absurdo, hein, Eli? Meu Deus! De 65 e 71 anos. Segundo a Polícia Civil, um padre que estava na residência também ficou ferido. No vídeo é possível ver que ao menos oito pessoas estavam na casa. Quando a mulher entra atirando em outro trecho do vídeo, os suspeitos aparecem fugindo, carregando armas de fogo. Olha aí, hein? Um outro homem, que seria o marido da mulher, também é suspeito de envolvimento nos assassinatos que ela estaria esperando fora da casa, hein? para dar fuga aos suspeitos. Informou a polícia. Ainda segundo a polícia, a suspeita é de que a motivação do crime seja um desacordo comercial que gerou essa confusão toda, hein? Sobrou para os idosos que não teve como correr ali. Meu Deus, quer dizer que um desacordo comercial você paga com a vida, né? Olha aí, a mulher segurando a arma de fogo, chegou peitando todo mundo atirando. É por isso que essa história... Eu sou contra essa história de arma de fogo, hein? Está muito mal contada essa história aí também. Está muito mal contada, mas está aí, olha. Rapaz, como pode, né? As imagens estão aí, né? Não, as imagens falam por si só, né? A mulher não sabe nem segurar arma de fogo, rapaz. Meu Deus. Mas acabou atingindo aí os dois idosos, um de 65, o outro de 71 anos. Acabou tirando a vida. E aí, que coisa lamentável. Agora, rapaz, eu vou te falar. É como eu venho dizendo há muito tempo, hein? Eu pensei que depois da Covid-19, do que a gente passou, todo mundo era cordeirinho, todo mundo dentro de casa. Eu pensei que a coisa ia mudar, hein? Mas parece que a intolerância está falando mais alto, hein, Elie? Será que essa senhora aí imaginava que ia chegar na residência, ia atirar e matar todo mundo? E ninguém ia saber do que se tratava? Eu acho que na cabeça dela, ela ia dar um susto, ó. Mas aí, ó, ela acaba... É até a maneira como ela atira, pra quem tá vendo aí, as imagens, é... Quando ela se dá conta, ela já apertou no gatilho, ó. Ó, já apertou, já apertou, já foi. Quer dizer, você acha que ela apertou, perdeu o controle? Eu acho que ela foi... Ela perdeu o controle. Eu acredito aí que ela não foi realmente... Eu digo assim, eu vou, porque se ela tivesse ido pra matar, tinha matado todo mundo. Só que aí eu acho que, como os dois idosos estavam aí praticamente na mesma direção, ó. Ela dá o primeiro tiro, ó. Primeiro a gente percebe, o segundo tiro acaba atingindo os idosos aí. Ela foi realmente pra dar um susto na pessoa que ela estava com muita zanga, por conta de um acordo comercial. Agora, se a gente sair matando, hein, Ali? Meu Deus, não vai sobrar mais ninguém, hein, Kius? Não sobra ninguém, hein? Não sobra ninguém, hein? Não sobra ninguém, hein? Pra isso que existem os advogados, pra isso que existem as leis, pra que a gente possa entrar em acordo, né? É verdade.